E vamos preparar agora, no nosso último bloco, uma refeição muito gostosa, barata e assim, tipicamente italiana. Vamos preparar essa ragu de carne com pulenta. Também, pessoal, é uma receita de guerra, no tempo da guerra, tinha muito pouca coisa à disposição. É, tava pensando, milho é uma coisa que não é muito usado, né? Farinha de milho lá, né? Que tinha. Então, eles faziam a pulenta e aí o que podia pôr uns legumes, uma carne, fazia um ragu com aquele creme de milho lá e já era. E seja, e Deus que nos ajude, certo? Vamos começar pela pulenta? Eu tenho aqui, ó, um pouco de farinha de milho pré-cozida. Eu vou hidratar com a água primeiro. Eu vou hidratar com a água, pra ela não empelotar lá. Isso é uma técnica muito difícil. Preste atenção no que eu tô fazendo pra você não errar em casa. Tá vendo, Luíta? Tô vendo. Ó, mole a farinha com a água. Isso. Hidratou? Perfeito. Ela já vai absorver um pouquinho da água. Aqui a água já pode tá fervendo. Eu vou pôr sal na água. Aqui tem as proporções da receita. A pulenta, a gente, quando não tá acostumado a fazer, tem que fazer direitinho, senão ou fica muito dura ou fica muito mole, tá bom? Daqui a pouco a Luíta passa pra você as referências, tá? Em casa eu faço no olho, mas aqui no programa não vou, não tem como te explicar fazer no olho. Eu, é instinto, tá? É dom. É, eu vou colocar já a manteiga na água quente que já vai derreter, ó. Se você quer uma pulenta cremosa, se você colocar qualquer gordura, a manteiga ou um creme de leite, dificilmente a pulenta vai ficar firme. Ela sempre vai virar um creme, tá? Se você não colocar nenhum tipo de gordura, ela vai dar ponto de corte. Pronto. Tá aí, ó. Então, é bom você comprar uma farinha pré-cozida, porque ela cozinha mais rápido, tá? Se você comprar só a pulenta mesmo, naquele saquinho lá... E aí, campa, cavalo, aquela erba cresce, tá? Queijo ralado. E aí, você tá com a sua pulenta encaminhada. Mexendo sempre, devagarzinho. E agora vamos pro nosso ragu. Eita que eu taquei fogo aqui na... Ó, óleo. Agora vai espirrar tudo aí. Eu vou fazer o contrário. Eu vou mandar essa carne pra fazer aquele queimadinho no fundo dessa panela com essa carninha, ó. Como nós vamos mandar tudo pra panela de pressão, eu não preciso necessariamente refogar primeiro os legumes. Eles vão amolecer todos dentro da panela de pressão, tá? Então, a gente pode refogar tudo junto. Eu gosto desse cheirinho de carne, assim, queimada no fundo da panela de pressão. É ou não é? Dá uma alegria, dá uma alegria na gente, não dá? É, um pouquinho de gordura. Essa carne tá bem magra. Que carne comprou aqui? Que carne tá nessa receita? Músculo. Músculo? Nossa, que músculo limpo. Nossa. Tá limpo esse músculo, hein? Ó. Pode ser o patinho, pode ser o colchão duro, pode ser o colchão mole. Aqui pode ser uma carne de segunda, que a gente chama. Até o peito fica gostoso, tá? Bom, taca fogo na carne, deixa ela douradinha. Olha aí que delícia, tá? Vamos mexer um pouquinho, deixa ela... Mais um pouquinho aqui, vamos mexer um pouco a polenta delicadamente, ó. Aqui então eu hidratei a polenta, coloquei na água fervendo, tem um pouco de manteiga ou margarina, tem o sal e tem um pouquinho de queijo ralado. Eu não gosto de inventar muito na polenta, se você colocar muito sabor na polenta, rouba depois o sabor do molho, do creme, tá? Então sempre a polenta é legal ser neutra, que nem arroz. Se você começar a colocar curry, vapaça, nozes, cenoura, um monte de coisa no arroz, quando você for comer aquele franguinho, o arroz não tá mais neutro. Ou aquele bacalhau, o arroz já tá com muito sabor. Entendeu? Entendeu, né? Mas você é lindo pra fazer o que quiser, tá? Muito bem, a nossa carne então tá refogando aqui, ó. Cubinhos, tudo isso vai derreter aqui dentro. Vou pôr a cenoura. Aqui você não precisa caprichar muito no corte, pode cortar grosso modo, né? Não precisa ser tudo muito bonitinho, porque a gente vai deixar tudo isso desmanchar mesmo. O alho, ó, caprichei no alho. A Mirce e a Helena que picaram esse alho, é isso? Isso, obrigado. Alho poró. Ó, salsão. Não confunda salsão com sanção. Eu já contei aquela piada que a estrangeira veio pro Brasil com o namorado, foi na padaria comer um docinho que ela gostou muito. Viajou, foi embora pros Estados Unidos, voltou uns anos depois e queria comer o mesmo docinho. Ela chegou na padaria e falou, me dá um Adão e Eva. Aí o padeiro olhou pra ela e falou, como assim é o Adão e Eva? Não tem Adão e Eva. Não, eu queria comer o Adão e Eva. Ela falou, não tem. O que que ela queria pedir, cê sabe? Romeu e Julieta. Romeu e Julieta. E era insistindo no Adão e Eva e o padeiro e falou, aí vai ficar difícil, minha senhora. Ó, extrato de tomate. Vou colocar uma lata de tomate pelado. Tira as crianças da sala que o tomate está pelado. Aqui ó, tomate pelado, sem a pele. Um pouco de sal, mais um pouco. Ovinho. Ovinho tinto. Quem não quer colocar bebida na comida, não precisa pôr o vinho. Pode colocar só o caldo de carne. Esse caldo de carne é aquele que a gente fez aqui no programa, acho que foi a semana passada, com o osso, com os legumes, caseiro, sem nada industrializado aqui, tá? Puro, purinho, ó. Você pode fazer na sua casa também e congelar. Cobre um pouquinho mais com o caldo caseiro, pimentinha do reino e já era. Tá bom? O que que temos aqui atrás? Podemos já montar o prato? Ah não, vamos fechar, né, pra você aí em casa. Ó, fechou. Agora, vamos baixar um pouco aqui o fogo, fogo médio. Vamos deixar na pressão, eu diria uns 30, 35 minutos. Abre, se tiver ainda duro, fecha, deixa cozinhar mais um pouco. Eu gosto da carne desfiando. Tem gente que gosta pedacinhos. Outro dia encontrei um cliente, um cliente não, um telespectador, e falou pra ele, poxa, mas eu deixei a carne, assim, uma hora cozinhando, ficou tudo desfiando, desmanchando. Eu sempre prefiro passar um tempo um pouquinho maior de cozimento da carne, viu, pessoal? Porque eu acho que carne de panela de pressão dura, ninguém merece. Mas se você é, assim, muito exigente no ponto da carne, você vai vigiando aí na sua casa, tá? Até uns 45 minutos, assim, eu acho que tá um tempo legal, tá? Ó, a polenta ficou bem gostosa, num ponto bem bacana. Ó, enquanto eu vou montando aqui o prato, a Luíta pode ler a receita e vocês ficam com a minha imagem aqui, ó. Boa. Então, ó, pro ragu foi um quilo de músculo bem limpo e cortado em cubos pequenos, uma cebola grande picada, quatro dentes de alho amassados, uma lata de tomate pelado picado, duas colheres de sopa de extrato de tomate, um litro de caldo de carne, aproximadamente, 205 ml de vinho tinto seco, 100 gramas de salsão picado, 170 gramas de cenoura picada, 100 gramas de alho poró picado, sal, pimenta do reino, cheiro verde, a gosto, na pressão de 30 a 40 minutos. Pra polenta, duas xícaras de chá de fubá, nove xícaras de chá de água, ou dois litros e 200 ml de água, quatro colheres de chá de queijo parmesão ralado, sal a gosto e duas colheres de sopa de manteiga. Muito bem. Ó, a polenta tá chegando no ponto, ó, tá? Ó, pessoal, é o seguinte, vou oferecer essa polenta pro meu amigo, o primo Salim. Salim Mata, tá? Do Mama Leila. Do Mama Leila, um restaurante de comida árabe bem legal aqui em Pinheiros. Salim, um beijo no seu coração, tá bom? Tô com saudades.